Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música As chuvas que atingem tapes desde o início da semana tem causado diversos alagamentos em pontos distintos da cidade, como a exemplo da rua Novo Hamburgo, na Pinvest. Diversos moradores enviaram fotos mostrando a situação das ruas, que não tem escoamento d'água. Apesar do alto volume de chuva, um dos moradores relatou a nossa reportagem a ausência de canos em valas de escoamento, o que causa obstrução no curso d'água, logo, alagando as ruas. O que mais chama a atenção é a falta de manutenção dos sistemas de escoamento de água do município, que a cada forte chuva volta à discussão. Os bombeiros voluntários estão em alerta com as condições meteorológicas que prevêem chuva intensa até sexta-feira, 13 de outubro. Os voluntários seguem monitorando os níveis das sangas e principalmente do Arroio Teixeira, colocando os moradores também em estado de atenção. e até sexta-feira.